Bom, Dé, já fomos aqui do ponto de vista da concepção da história de gregos, romanos, marxistas, burgueses. E hoje, qual o pensamento que prevalece? Eu diria que hoje o pensamento histórico está muito mais fragmentado em termos de teorias. Por exemplo, alguns exemplos aqui de cabeça. Os historiadores pós-modernos, assim como filósofos pós-modernos e o Diaba IV, falavam de que as grandes narrativas já não descrevem o mundo. Portanto, o marxismo é uma grande narrativa, como a psicanálise. Então, eles têm uma concepção histórica muito mais fragmentada, da história muito mais local, superposta. Histórias em movimento. Como eles adoram, você identifica o pós-moderno quando fala tudo no plural. Histórias, masculinidades, feminilidades, é tudo no plural, pós-moderno. Porque não existe nada que seja singular, único, contínuo. Então, a história aí, é uma história aqui, outra história lá, outra história acolá. Se você pensar, por exemplo, na concepção de história do Fernand Borrodel, que é um historiador importante francês do século XX, fez parte da missão fundadora da USP, entre 1935 e 1937, aqui em São Paulo, ele entendia, por exemplo, que a história acontece... Você tem três tipos de temporalidade. Você tem uma primeira temporalidade, que ele chamava de história de longa duração, longa duração, que é a história que se estende lentamente, inclusive por vastidões geográficas. A famosa frase dele, que é as civilizações do Mediterrâneo. O Mediterrâneo se transforma, na verdade, na própria história. Porque ele colhe todas as civilizações que giravam o reloj dele. Depois você tem um tempo de história, que é o tempo histórico social mesmo. Então, você fala o período romano. Depois você tem um tempo histórico, que é o tempo histórico dos eventos. Revolução Francesa, estuda aquilo. Segunda Guerra Mundial, estuda aquilo. Então, aí você percebe que tem, na realidade, uma concepção de que a história, a percepção do tempo passando, ela é, no mínimo, tem três andares, digamos assim. Grosso modo, no mínimo, três andares. E você tem também historiadores atuais, como Neil Ferguson, famoso, escocês e tal, radicado nos Estados Unidos, que tem claramente uma concepção de história anti-hegeliana. No sentido de que a história é contingência. Não tem sentido nenhum. Vivemos um acaso. É. É o acaso. É claro que a ação humana realiza determinadas coisas, ao longo de um certo espaço de tempo. Quem vai negar que a ação humana, nos últimos 200 anos, impactou o mundo com a tecnologia? Quem vai negar que os últimos 100 anos tem impactado o mundo com o projeto democrático, em algumas regiões? É claro que tem ação humana. E que essa ação humana, em alguma medida, tem alguma racionalidade. Mas a história, enquanto está o tempo que a espécie Homo sapiens tem estado por aqui, essa, então, ela está na sua grande figura entregue ao acaso. E a quem interessa acreditar que a história evolui? Políticos, normalmente, vendem essa ideia de que a história evolui. E, provavelmente, evolui se você votar nele. É isso. Eles são os autores dessa evolução, né? Exatamente isso. Eu vou fazer essa evolução. Exatamente isso. Quer dizer, se eu voto nele, então, vai ocorrer essa evolução. Um outro grupo social que, seguramente, se faz, faz uso dessas concepções otimistas de história, são os empresários. E não no sentido de que ele, eu acredito, eu conheço muitos empresários, que eles tenham, necessariamente, uma concepção profunda de progresso. Mas a ação do empresário, cotidianamente, precisa ser otimista em relação à história. Porque, senão, ele não faz negócio. Eu sempre brinco, assim, pessimista é filósofo, psicanalista. Dono de loja não pode ser pessimista. Ele tem que estar para frente. Se não, inclusive, ele não vai nem conseguir fazer com que... Como é que vai vender o seu negócio? Então, inclusive, como é que as pessoas vão trabalhar com ele e tal? Agora, eu também acho que a ideia que a história evolui, ela também dá um certo conforto para educadores. Sabe? A ideia de que aquele trabalhinho de furbiga ali que você faz, sabe? Todo dia com criança, adolescente, jovem. Que aquilo ali está construindo algum tipo de consciência e de que isso significa, de alguma forma, uma transformação ao longo do tempo. E não constrói? Não há dúvida que, em alguns momentos, em aula, você pode ter experiências em que você diz assim... Aconteceu uma compreensão de fato sobre alguma coisa pensando em alguém especificamente. Você está tendo uma conversa com um aluno ou com uma aluna e você percebe que ali foi captado o sentido da discussão. E, então, eu não vou negar que é possível que, em alguns casos, a experiência da educação impacte determinadas pessoas e a vida delas. É claro que a educação formal faz, normalmente, as pessoas ganharem mais. Isso já se sabe. Aquela ideia que pedagogo normalmente tem, que vende da educação, transformando, formando cidadão e não sei o quê. Porque, para eles, serve como um certo conforto, inclusive no fato de que é uma profissão tão desvalorizada, ganha tão mal. Se eu sou um educador, ganho mal, não sou valorizado na sociedade, o que não implica que eu não tenha valor. Mas a sociedade não me dá valor, eu vou achar valor aonde? Então, assim, eu acreditar que eu estou do lado certo da história, como a gente falava no começo do programa, se existe lado certo da história, esse educador provavelmente acredita que ele está do lado certo da história. Ele, na verdade, é um descendente distante do iluminismo francês, no século XVIII, onde apareceu, inclusive, essa ideia de educar todo mundo, a partir, inclusive, da incipiente ciência, e que isso ia formar repúblicas mais justas. Agora, acreditar que a história é cíclica, é diferente de pensar na história, a deriva, indo para lugar nenhum? Acreditar que a história é cíclica, na verdade, pressupõe uma crença de que as coisas se repetem. E se elas se repetem, há uma certa inércia, né? Eu acreditar que a história não vai para lugar nenhum, ou entender que a história está na mão da contingência, ela é diferente porque não há inércia nisso, há movimento, né? Pode ser que não seja um movimento bom, né? Pode ser que seja um movimento que a gente olha e diz, não, 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 aqui está errado, não vai por aí, não. Mas está indo, está tentando. Está se mexendo, está se mexendo. Enquanto que uma concepção de história em que o futuro é igual ao presente, e que você está o tempo inteiro, na verdade, correndo atrás do próprio rabo, ainda que nessa corrida atrás do próprio rabo você invente a filosofia, invente a democracia, o tempo cíclico implica que no final do dia você está sempre voltando de certa forma para uma coisa que não muda, né? Então é diferente mesmo. Obrigado. Obrigado.